E o eleitor que não conseguiu comparecer às urnas das eleições de 2022, seja no primeiro ou segundo turno, deve justificar a sua ausência. O eleitor pode justificar por meio do aplicativo e-título ou pelo sistema Justifica, nos portais da Justiça Eleitoral. Em Patinga, 23% dos eleitores precisam acertar as contas com a Justiça Eleitoral. O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2022, realizado no dia 2 de outubro, tem até 1º de dezembro para justificar a falta na votação. No caso do segundo turno do pleito ocorrido em 30 de outubro, o prazo é 9 de janeiro de 2023. Para justificar, o eleitor deve acessar o sistema Justifica ou enviar o requerimento de justificativa à zona eleitoral. Também é possível explicar por que não votou pelo aplicativo e-título no celular. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, no primeiro turno, em Patinga, dos 180 mil eleitores aptos a votar, mais de 41.500 pessoas não compareceram às urnas. No segundo turno, o número de abstenções foi menor. Pouco mais de 39 mil não exerceram o direito ao voto. O eleitor que não tiver votado em um dos dois turnos, ou nos dois turnos das eleições de 2020, ele pode inicialmente procurar a justificativa por meio do site da Justiça Eleitoral. É um método mais cômodo, sem custos também. Basta acessar o site do TRE de Minas Gerais, no www.tre-mg.br. E lá no campo eleitor haverá a possibilidade de acessar o sistema Justifica. E dentro do sistema Justifica serão abertas algumas abas, onde a pessoa irá apresentar os motivos pelos quais ela não votou. Tem um campo também para anexar um documento comprobatório dessa ausência às urnas. E esse documento será eletronicamente enviado para o cartório eleitoral e o juiz o analisará. É um requerimento feito ao juiz e após essa análise, essa justificativa, a depender do conteúdo, ela será deferida ou indeferida pelo juiz eleitoral. No Brasil, o voto é obrigatório para adultos entre 18 e 59 anos de idade. Quem não compareceu às urnas e não justificar o voto está em dívida com a Justiça Eleitoral e sujeito a multa que varia de R$ 1,05 a R$ 3,51. A ausência justificativa gera uma ausência de quitação eleitoral. Então, aquela pessoa que precisa, por exemplo, de uma quitação eleitoral para fazer uma viagem ao exterior, retirada de visto, passaporte, matrícula em estabelecimento oficial de ensino, bem como algumas outras restrições de menor amplitude, ela fica sem a quitação eleitoral. Então, ao não obter essa quitação, ela não tem a certidão que propicie o exercício desses direitos.